E a K, você tem essa energia, a Ivete também tem um pouco dessa energia, né? É, e vocês são amigas, inclusive, né? Imagina quando você se encontra, assim, deve ser um... É loucura. Recentemente você foi num show lá que ela te chamou, não foi? Eu imagino. No multishow? Foi multishow? É loucura, sabe? O homem não tá papado. Aí agora, ó, ó, ele tá ali só olhando, ó, ó, a amor tá ali, ó. A amor tá controlando ela. É, amor. Mas já tá plena aí. Ó, amor, botaram esse negócio aqui na minha mão, pelo amor de Deus. Não, como, agir, pelo amor de Deus. Eu tô comendo arroz também. Eu também tava de dieta. Tava. Tava no passado. Olha. Sim, o evento, você, Ivete, que deve ser um evento. Com ela é assim mesmo. É sempre um corre-corre, né? E a gente sempre, deixa eu fazer assim, que ficou uma... Um bigode. É, pra dar uma disfarçada. Não, o bigode do... Ficou aqui, não é mesmo? Ai, do camarão. Aquele negocinho do camarão que eu adoro. Que faz croque, croque. Ó. Mas a gente sempre se encontrava correndo. Mas sempre uma festa. A amor mesmo ouviu lá na música boa. Ela fica louca. É isso, você foi dando muito show, não foi? Ela fica louca, ela fica louca. Foi você, ferrugem. Ela adora, ela adora. Agora, sabe outro também, que ferve quando a gente se encontra e se encontrava, porque hoje ele tá morando nos Estados Unidos, era tomate. Rapaz, outro dia eu perguntei isso. O primeiro bloco de carnaval que eu paguei foi tomate. Gente, eu também, o primeiro que eu saí. Eu pagava, eu pagava dez vezes. Primeiro que eu saí. Ali sabe arrastar. Sabe. Gil, eu outro dia perguntei isso pra meu namorado de ano e tomate, que eu nunca mais vi. Tá no exterior. Tá morando em São Paulo. Aí vi Cláudio Leite postando com ele. Falei, aqui, um homem sumiu. Eu gostava muito. Ele no carnaval. Aí, aquela música. Coração. O povo do aeroporto, onde eu entrava, o povo dizia, pronto, acabou. Eles vão arrasar com o aeroporto. Era mesmo. Aí a gente subia na verdade, a gente cantava, a gente fazia trueleto dentro do aeroporto. E dentro do avião. Meu Deus. Batuque no avião. Batuque pegava, era aquele microfone do avião. Mentira. É, cantando com essa moça. Meu Deus. O povo, menina, que loucura. Os músicos, todo mundo assim, ó. E ele tem essa energia mesmo. Esse povo tem essa energia. Tira da onde, né? Sim, sim. Deus, esse povo faz três shows. E vou lhe dizer, ó, nunca bebi na minha vida. Nunca usei droga, nunca. Você nunca bebeu álcool nenhum? Nada. Imagine. Meu Deus. Eu também bebo nada, quase nada. Eu também não bebo nada. É mentira, viu, gente? É porque todo mundo pensa isso de mim. Fala assim, ó. É porque é energia, né? É. Fala, não é possível. Um dia, no dia do Música Boa, aí tava Danny e Dan, que é hoje o Dora Quinto. Vocês acreditam que eles pegaram minha água pra ver? Se tava batizado. E os dois bebendo minha água, não, velho. Eu quero ver o que tem nessa água aí. O que botou tudo nessa água, eu quero. Eu quero essa água. eu quero que eles pegam ela. Ai, confirms bim Música Boa, aí está lendem cutting. Eu quero que esse doubto eu peguei em casa. Eu quero que eles pegam a minha água, eu quero que eles pegam a minha música. E aí... E aí, essa pessoa que eles pegam, eu quero que eles pegam a minha água com a máquina. E aí, você pega Mariana matsea.